Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos! Antes do vídeo, vou estar mostrando aqui os nossos parceiros aqui do canal Léo Medalha, Rafael Zarac, Mr. Costa, Manager Muma, Manager Cola, Raio BR e Beta Gamer Um novo parceiro do canal aí galera! Esses aqui são os parceiros do canal galera! O link vai estar na descrição, visite aí os canais deles aí mano! Pra fortalecer aí, tamo junto! E agora vamos ver os comentários de hoje! De hoje, do vídeo de ontem! Só vamos! Tô dando uma olhada aqui, os comentários! Suzana Teixeira comentou, top como sempre! Obrigado, seja bem-vinda aí ao canal aí, tamo junto! SM Manager comentou, qualidade top como sempre! Valeu Manager, SM Manager, tamo junto irmão! Seja bem-vindo aí e é nóis! Beleza galera, agora fiquem com o vídeo e fui! Salve, salve galera do YouTube! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da Saga com o Santos no Brasfoot 2020! Esse já é o sétimo episódio! Tamo junto! Geral que não é inscrito, se inscreva no canal! Ative o sininho pra estar recebendo novas notificações! E deixa aquele like pra fortalecer o nosso canal aí! E tamo junto! Bora pro vídeo! Hoje nós temos jogos contra o... Vamos dar uma olhada aqui! Hoje nós temos jogos contra o Fortaleza, contra o São Paulo, contra o Atlético Mineiro, contra o Santos, o Amistoso... Eu marquei uns Amistosos aí galera! É... Contra o São Paulo, contra o Corinthians, contra o Palmeiras e contra o Red Bull! Temos esse Amistoso contra o São Paulo, como eu disse... E... E o jogo contra o Goiás! Beleza? Bora! Bora pro jogo! Simbora! Vamos jogar contra o Fortaleza aqui fora de casa, hein? Pela 15ª rodada! Já já vamos... Tá encerrando o primeiro turno do Campeonato Brasileiro! Já tamo chegando quase na reta final e só vamos! É... Antes de ir pro jogo eu vou tá renovando aqui o contrato com o Yuri Alberto! Vamos fazer aquele mesmo esquema gente! Que eu ensinei no vídeo passado! Ó! Vocês diminuem aqui ó! Coloca 8 mil! Bota 3 anos! Ele ganha 85 mil por mês né? Salário! O salário atual dele! Aí você oferta! Viu que ele abaixou 10 mil? No salário! Isso aí é uma dica importante pra vocês! Pra quem não quer perder muita... Muitas finanças né? Aí vocês vão abaixando assim ó! Todos os jogadores que vêm pedir contrato! Vocês sempre dão uma abaixada e colocam a 3 anos né? Depende da idade deles também! Aí vocês abaixam aí que vai tá ajudando muito nas finanças aí do clube! Beleza! Ele aceitou 75 mil! Ele abaixou! Bora escalar aí o... O elenco! Bora escalar o elenco aí! Contra o Fortaleza! Vamos jogar no 4-4-2! O ataque é Marinho e Raniel! No meio de campo Phil Folder e Carlos Sanches! Porque o... Souteldo tomou acho que o terceiro cartão amarelo! Diego Pituca e Alisson de volante! Felipe Jonathan e Dagba na laterais! Na zaga temos Alex e Tanganga! Mas eu acho que eu não vou com o Alex não hein! Eu vou com... Lucas Veríssimo! E o nosso goleiro é o Everson! Simbora hein! 4-4-2! Ataque total! Pesada! E pelo meio! Essa é a minha tática hein! Que eu sempre uso! Bora pro jogo! Vai pra cima dele Santos! Até agora... Fortaleza abre o placar com o Quinteiro! Fortaleza tá com mais posse de bola! Tamo tentando equilibrar a posse de bola! Phil Folder empata o jogo contra o Fortaleza! Bora lá! Vamos meu peixe! Fim do primeiro tempo! Nós fizemos gol com o Phil Folder aos 33! E o... O Quinteiro abriu o placar aos 6 minutos! Vamos tá substituindo! Deixa eu ver aqui quem a gente pode colocar! Eu vou colocar o Gianmota! No lugar do Sanches! Porque o Sanches tá cansado! E de resto... Deixa eu ver... Eu vou colocar o nosso talismã! Que é o... O Thaylson! Simbora! Bora pro jogo! O Thaylson abre o placar! Nossa! Nosso talismã, gente! Nosso talismã! O melhor jogador! Tá saindo como o melhor jogador da base aí! O Thaylson, mano! Vamos comemorar muito cedo! Fortaleza acabou de empatar o jogo com o gol do Osvaldo! Thaylson neles! Fortaleza empatou o jogo! Que jogo foi esse, mano? Que jogo foi esse, mano? 3x3 jogaço contra o Fortaleza! Thaylson fez dois gols! Tá pedindo passagem o menino, hein? O menino tá pedindo passagem aí! Salvamos, empatamos 3x3! Tivemos 57% de posse de bola! 15 finalizações! 20 de desarmes! 17 passos errados! Beleza! Vamos avançar! Aí, as oitavas da Liga Europa, primeiro jogo! E a semifinal da Sul-Americana! Aqui, ó! Copa Sul-Americana, primeiro jogo da semifinal! Botafogo empatou 0x0! E o Sporting, o que ganhou de 2x1 do... Sol de América! Vamos aqui agora dar uma olhada na Liga Europa! Primeiro jogo das oitavas! É o Nantes! Perdeu pro Lids, 2x0! Chelsea ganhou de 2x1 do Farno! O Famalicão ganhou do Besiktas por 1x0! O Getafe... Perdeu pro Lidl de 3x1! O Milan empatou com o Atalanta! Clássico na Itália! O Celtic perdeu pro Leipzig! Red Bull Leipzig! O Wolfsburg ganhou de 2x1 do Manchester United! E o Vitória de Guimarães perdeu pro Schalke! 2x0! Beleza! Vamos avançar aqui! É, a gente vai tá... Vamos ter o Clássico, hein? Contra o São Paulo! Clássico contra o São Paulo! Na Vila Belmiro! Só vamos, vamos aqui antes de... De ir pro jogo! Vou mostrar a classificação! Estamos no segundo colocado! São Paulo é o líder! Jogo de 6 pontos, hein? Jogo de 6 pontos! Flamengo vem em terceiro com 27! Sport em 4! Sport tá fazendo uma campanha boa! Bela! Uma campanha top! Tá com 26 pontos! Vasco vem em quinto com 25! Seguido de Atlético Mineiro com 23! Fortaleza em sétimo com 23 também! E aqui embaixo tá... Os outros times, hein? É coisa de 6 paus aí pra ver como é que tá a tabela! Beleza! Vamos dar uma olhada nos artilheiros! Como é que anda a artilharia do Campeonato Brasileiro da Série A? Gabriel Barbosa é o artilheiro com 11 gols! Seguido de Potker com 8! E Raniel com 8, hein? Esses são os 3 primeiros! Se vocês quiserem dar... Tá dando uma olhada aí nos... Nos outros artilheiros! Só tá pausando o vídeo aí! Simbora! Vamos aqui renovar o contrato do Felipe Jonathan! Vamos fazer aquele mesmo procedimento que eu ensinei pra vocês, ó! Vocês diminuem o número... Coloca 3 anos, né? Porque ele é novo... Oferta! Olha! O salário dele já baixou pra 96 mil! Viu? Isso daí é uma tática... É uma tática boa aí, ó! Ó! O Veríssimo tá com 25 anos! Vamos propor! Vou pedir 3 anos! E vou diminuir o número! Isso é uma bela tática, molecada! Oferta, ó! Abaixou também, ó! Abaixou o salário! Ó! O Jobson... Tá com 24 anos! Vamos lá propor! 3 anos! Aí a gente diminui aqui, ó! De novo! Viu? Abaixou! Ele ganhava 96! Agora vai ganhar 84! E assim vocês vão fazendo... Com os jogadores aí da... Do save de vocês, ó! É uma dica importante aí, ó! Gena Mota! Gena Mota tem 26 anos! Vou oferecer 3 anos pra ele! Vamos ofertar aqui, ó! Abaixou também o salário! O Thaylson! O Thaylson tá jogando bem, mano! Vamos fazer... Uma oferta de 3 anos! E abaixar o salário! Tá vendo? Abaixou também! Essa daí é uma... Dica importante aí! Só vamos agora... Vamos escalar aqui o time contra o... Contra o São Paulo! Jogo de 6 pontos! Líder contra vice-líder! Jogo na Vila Belmiro! E salvamos, hein! Vai pra cima dele, Santos! Bora pro jogo! Tem agora 0x0! Eles tão com mais posse de bola! Tão jogando na Vila! Aumentou nossa posse de bola pra 66%! 0x0! Jogo truncado! Luan Pérez tomou cartão amarelo! Carlos Sanches abre o placar! Aí, Carlos Sanches! Boa! Vou tá colocando o Phil Foden! E vou colocar o Lucas Veríssimo no lugar do Luan Pérez! Porque ele tomou um cartão! Porque eu não tô afim de tomar outro cartão! Vamos lá! Vamos colocar o Talismã, hein! Talismã do time no lugar do Raniel! Simbora! Bora pro jogo! Felipe... Phil Foden, mano! Phil Foden faz o segundo gol! 2x0! Tá aí o som! É o nome dele! A joia da base tá mitando no campeonato, hein! 4x0! Tá aí o som de novo! 4x0! Ganhamos do líder! Já botamos uma pressãozinha neles aí, ó! Ganhamos do líder! Ganhamos de 4x0! 2 gols do Talismã, hein! Tá pedindo passagem, hein! Tá pedindo passagem no elenco! No elenco! Semifinal da Libertadores e semifinal da Liga dos Campeões! Vamos ver aqui! É... 1x0 Botafogo em cima do River! Oh! 1x0 Boca! Boca Jr. em cima do River Plate! E Flamengo 1x0 em cima do Grêmio, hein! Semifinais aí da... Primeiro jogo da semifinal da Libertadores! Vamos ver aqui a... Liga dos Campeões! O Bahia de Múnich ganhou de 3x1 da Internacional! E o Manchester City ganhou do meu Real! Os dois! Tanto pro City como pro Real, hein! O City na Inglaterra e o Real na Espanha! Meu City... Abriu vantagem no primeiro jogo aí da semifinal da Liga dos Campeões! Ganhando de 2x0! Gol de De Bruyne e Gabriel Jesus! Beleza! Vamos avançar! Segundo jogo das oitavas da Liga Europa! E a semifinal da Sul-Americana! Tá aí, ó! Segundo jogo! Botafogo ganhou de 4x2! E o... Sauda América ganhou de 1x0! Vamos ver agora... A Liga Europa! Tá aí os jogos! Vou tá mostrando aqui, ó! Qualquer coisa vocês pausam o vídeo aí pra ver quem fez os gols! Ó! O Master Night ganhou do Robson! 2x0! E o Schalke ganhou de 2x1! Beleza! Bora avançar! Vamos ver aqui uma notícia aqui! Parabéns pela goleada! Golear nosso rival em um clássico é sempre uma festa pra torcida! Parabéns! Diretoria aí... Parabenizando a gente aí, ó! Pela goleada! É, galera! Hoje tá... Hoje tem várias renovações de contrato aqui! Eu vou tá fazendo... Aquele mesmo esquema! Eu vou tá... Eu acho que eu vou ofertar só dois anos pro... O Everson! Que a gente tem que pensar num goleiro novo, né? A gente tem um... O Hernande Silva! Tá com 13 de força! Mas é um bom jogador! Vai ser um bom jogador aí, ó! No futuro tá com 16 anos! Só vamos... Vamos aqui ofertar pro João! O João Paulo também! Um salário... Um... Uma duração de contrato de 2 anos! Vamos ofertar aqui! Aceitou também a diminuição de salário! O Madson! O Madson tá com 28 anos, né? Vamos... Propor um contrato só de um ano! Só de um ano só! Beleza! Ele aceitou! Ele reduziu também o salário! O Luan Pérez... Eu vou propor um contrato de... Dois anos! Dois anos pro Luan Pérez! Vamos ofertar! Também aceitou abaixar o salário! O Alex! Esse Alex aqui é da base! Mas tá evoluindo bastante, hein? Tá com 40 de força já! Vamos aqui propor um... Um salário aqui! Vamos colocar 3 anos! Também topou abaixar o salário! O Alisson! Eu vou oferecer 2 anos! Por causa da idade dele! Tá com 27 anos! Né? A gente vai tá... Reformulando um pouco o Santos! Na temporada que vem! Vamos também ofertar aqui o... Um contrato aqui pro... Pro Pituca! De 2 anos também! Igual o Alisson! Aceitou a redução! O Soteudo tá ganhando 200 mil! Tá com 22 anos! Vamos... Vamos propor 3 anos pro Soteudo! Tentar diminuir aqui o... Salário dele! Tá ganhando 200 mil por mês, mano! Olha lá! Abaixou bastante, hein? Caiu pra 176 mil! Beleza! O Carlos Sanches! Mano! O Carlos Sanches! Vai ser difícil, hein? A gente achar o meio de campo igual... Igual o Carlos Sanches! Vamos ofertar mais um ano e vamos diminuir aqui o... Salário dele! Abaixou também! O Phil Folder! O Phil Folder vai ser um dos jogadores... Tá sendo um jogador promissor e já tá com 52 de força! Lembrando que ele chegou com 49, eu acho, no Santos! Já tá com 42, tá evoluindo bastante! Vamos propor aqui um contrato de 3 anos! Vamos ofertar aqui! Aceitou também a diminuir o salário! Marinho! Eu vou propor um contrato de 1 ano com o Marinho! O Zé que tá jogando bem! Mas a gente precisa diminuir as finanças, né? Bora lá! Tá 1 ano! Aceitou abaixar o salário! O Raniel... Eu vou ofertar 3 anos! Porque ele é novo, né? Ele tem... Dá pra evoluir bastante ele ainda! Aceitou também! Topou aí abaixar o salário! O Arthur Gomes... É um dos jogadores promissores aí da base! Vamos propor 3 anos! E ofertou... E diminuiu o salário! Já abaixou pra 90 mil! O Caio Jorge! Muitos me falaram pra evoluir! O Caio Jorge! Dá uma chance pra ele! Que ele é um bom jogador! Ele vai ter a chance dele! O Marinho aí tá pra... Acho que o Marinho vai... É o último ano dele! Ou ele vai jogar mais um ano e meio ainda no Santos! Quem sabe ele não pode estar chegando aí pra... 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 Pra assumir a titularidade ou ser a reserva do Thaylson, né? Porque o Thaylson tá fazendo gol! Tá mostrando serviço! Vamos propor aqui o contrato com o... O Caio Jorge de 3 anos! Diminuiu o salário dele! Beleza! Abaixou bastante! 79 mil! E assim a gente vai dando uma equilibrada nas finanças! Vamos ver aqui, ó! A nossa receita! Nossa receita é de 57 milhões 869 mil! Né? A gente ganha 6 milhões de ingressos! Nosso patrocínio é de 6 milhões! Aqui, ó! Compramos 29 milhões de jogadores! Aqui o salário! Nós pagamos 20 milhões de salário! Aí... E diversos 820! Nós vai tentar diminuir ao máximo esse... Esse salário aqui, ó! De 20 milhões! Aos poucos a gente vai... Diminuindo... O salário! Eu tenho quase certeza que diminuiu bastante o salário! Já! E agora vamos... Dar uma olhada na classificação aí! São Paulo com 33 pontos! Santos com... Em segundo com 32! Flamengo em terceiro com 30! Esporte em quarto com 27! E o Fortaleza em quinto! Com 26! Beleza! Essa daí é a tabela! Simbora! Vamos escalar aqui o time! Contra o Atlético Mineiro, hein! Fora de casa, hein! Só vamos, meu peixe! Vou aqui escalar! 4-4-2! Marinho e Raniel no ataque! Abra a posse de bola! Até agora 0x0! Jogo truncado! Vamos! Fim do primeiro tempo! Jogo truncado, hein! Olha o Ricardo Oliveira aí, ó! Que saudade de você, hein! Ricardo Oliveira! O Guga! Um dos laterais aí que indicaram aí os inscritos aí, ó! Guga! É um jogador, hein! Quem sabe ano que vem não vai estar no nosso Santos! Vamos voltar aqui pra... Pra nossa escalação! Eu vou tirar o Santos e colocar o Phil Folden! Vou tirar o Marinho e colocar a nossa... Tirar o Marinho... É! Vou tirar o Marinho e colocar o Thaylson! E do resto é isso aí! Vamos voltar pro jogo! Começa o segundo tempo! 0x0! Temos duas finalizações só! Agora a terceira! 0x0 contra o Galo! E continua 0x0! O Ricardo Oliveira foi substituído! O Alan tomou o cartão amarelo! É, galera! 0x0! Um jogo... Truncado, mano! Um jogo truncado, literalmente, contra o... Contra o Atlético! Ó, o Vitor teve... Uma nota 8,3! Se ele teve 8,3 é porque nós... Tentamos... Tentamos cair pra dentro dos caras! Beleza! Vamos dar continuidade aqui! Chegamos no dia do Amistoso aí contra o... Contra o São Paulo! Nós está devendo menos 1 milhão! Ter que... Segurar um pouco essa... Essas dívidas aí, mano! Vamos ver... Beleza! Vamos dar uma olhada aqui! Vamos escalar o time! É um Amistoso! 4x4,2! Eu vou dar uma chance pro... Cadê ele? Pro... Ele nem está relacionado? Cadê o Caio Jorge? Aqui, ó! Eu vou colocar o Caio Jorge no lugar do Arthur Gomes... Vai entrar no segundo tempo... E vou com o time titular, mano! Tudo aí vamos com o time titular aí... E depois a gente substitui! Formação é 4x4,2! Ataque total, pesado e pelo meio! Vambora! Vamos jogar esse Amistoso aí! São Paulo abre o placar com o Pablo! O Pablo faz o segundo gol! Beleza! Tomamos dois gols seguidos aí do... Do São Paulo! Mas o Felipe e o Jonathan acabou de fazer 2x1! 2x1! Nós estávamos com mais posse! Agora a posse diminuiu! Beleza! 2x1 aí pro São Paulo! Vamos fazer agora umas substituições! Vamos colocar o Jobson no lugar do... Do Pituca! Lucas Veríssimo vai entrar no lugar do... Tangangá! E... Vou colocar o Caio Jorge no lugar do Marinho! Dá pra fazer outra substituição? Não! Vamos dar uma chance pro Caio Jorge aí! Bora pro jogo! É Amistoso mesmo? Não vale de nada! Tamo aí com 17 mil pessoas na Vila Belmiro! Amistoso! Até agora 2x1 ainda! Empatamos! Com o Raniel! 2x2! São Paulo faz 3x2 no final! 3 gols de Pablo! É! 3 gols de Pablo! Beleza! Vamos dar continuidade! A Copa Libertadores aí, ó! Semi-final, segundo jogo! Liga dos Campeões também! O... O River perdeu pro Boca Juniors de 2x1! E o Grêmio e Flamengo empatou, hein! Qual será a final da... Da Libertadores? Vamos ver aqui a Liga dos Campeões! 3x2 na Internacional e o Bayern ganhou! E o Real Madrid ganhou de 1x0 do Manchester City! Qual será a final, hein? Qual será a final? Aí tá as quartas de finais da Liga Europa! E a final da Copa Sul-Americana, hein! O Sol da América foi campeão ou tem mais um jogo? Acho que deve ter mais um jogo, né? Vamos lá, vamos continuar! Vamos ver aqui o calendário! Vamos ver aqui os jogos! Beleza! Beleza! Ah, Copa do Brasil! Pensei que nem a... Copa do Brasil é... Vai ser no episódio que vem, hein, galera! Copa do Brasil aí contra o CRB, hein! Salvamos! Agora a gente vai começar a ganhar um dinheiro, hein! Copa do Brasil tá pagando... É... Tá pagando bem! Salvamos! Vamos aí já ter esse jogo contra o Goiás! Pela... Pelo Campeonato Brasileiro! 18ª rodada! E salvamos! Vamos estar escalando o elenco aqui! Vamos estar escalando aqui o elenco! Vamos lá no 4-4-2! Famoso 4-4-2! Ataque total, pesado e pelo meio! Vamos jogar de preto! Tá aí o som já! Vai ser titular nesse jogo, hein! Salvamos! Bora pro jogo! Na Vila Belmiro, 20 mil pessoas! Diego Pituca abre o placar contra o Goiás! Queco empata! Goiás vira o jogo com dois gols do Queco! Um gol de pênalti aí! Salvamos! Tamo com sete finalizações! Tamo com pouca aposta de bola! Mas tamo finalizando melhor! Vamos, Santos! Vou tirar o Sanches! Vou colocar o Phil Foden! Mas o lateral está de boa! Eu não sei se eu... Beleza! Vamos com esse time aí mesmo! Vamos tentar... Vamos tentar a vitória, né? Tentar ser líder! Raniel! Boa, Raniel! Vamos fazer mais um! Raniel é o nome dele! Coridagba se machucou! Vou colocar o Romário na lateral! Beleza! Bora pro jogo, hein! Viramos aí! Dois gols de Raniel! Aí tomou o cartão! Mas ele deve ter tirado a camisa, né? Certeza! Vamos embora! 3x2 em cima do Goiás na Vila Belmiro! Vamos, meu Santos! Beleza! Vencemos de virada de 3x2, hein, mano! Duas assistências do Alisson! Tivemos 49% de posse de bola! 16 finalizações! 22 desarmes! E 20 passes errados! Tamo errando bastante passes agora, hein, mano! A gente tava... Nesse critério a gente tava... Bem abaixo! Vamos avançar aqui! É... Vamos ver classificação! Vamos ver classificação do campeonato! Vamos lá! Vamos dar uma olhada aqui! Brasileirão Série A! São Paulo é líder com 37! 37 pontos ganhos! Flamengo em segundo com 36! Nós tá em terceiro! Com 36 pontos também! Aí em seguida... Aí vem em quarto Botafogo com 32! Esporte com 31! Vasco da Gama com 28! E Palmeiras em sétimo com 28! Aí... O Atlético Mineiro do... Do Zaraque! Tá em décimo com 25 pontos! E o Bahia... Do Mr. Costa aí... Tá em décimo segundo com 22 pontos, hein! Beleza! Ó, vamos! Vamos ver aqui a artilharia! Quem é o artilheiro do... Da Série A! É o... Gabriel... Gabriel Barbosa! Tá com 13 gols! Em segundo vem o Raniel! Ó, o Raniel aí, ó! Com 10 gols aí, ó! E Marcos Paulo do Fluminense com 9! E Thaylson em quarto com 8 gols! Esses são os artilheiros aí, galera! Vamos ver as assistências! Líder em assistência! No Brasil... É o Leo Senna! Do 18! Aí vem o Felipe Menezes do CRB com 18! E o Felipe Luiz do Flamengo com 17! O Carlos Sanches com... Com 15! Nossa! Tá em quarto! O mais bem colocado! Beleza! Agora, esse foi o vídeo de hoje! É... Obrigado aí pela participação de todos! Sejam todos bem-vindos aí! Quem é novo no canal... Quem... Quem é novo no canal, se inscreva aí, mano! E ative o sininho pra tá recebendo novas notificações! E deixa o like aí no vídeo aí, mano! Tamo junto pra fortalecer mais... Mais o canal! E é isso aí, galera! Obrigado pela participação de todos! E fui! Valeu! Vai pra cima deles, Santos!